E aí galera, uma filmadinha aí, uma vitória sobre o Jeffrey, mas esse aqui ó, já tá desafiando, um afoito todo velho, o bicho é afoito demais, tu não vai dizer nada desse cara safado não, ou se não, depois quem estiver acompanhando aí no grupo vai ver, meu irmão, valeu galera, uma vitória aí sobre o Jeffrey, tu é um cara...